É o DJ Mack e o Godão do PC, caralho, deu putaria pra você Eu gasto o lucro da semana, não é da sua conta Eu vou esbanjar aqui essa piranha Viajei Copacabana, pra blogueirinha de BH Que ama o Rio de Janeiro, nunca quer saber de nada Tô gastado o meu dinheiro, ela quer suíte, piscina, bota infinita Com a vista de frente é o maior paraíso, dá novinha Ela quer suíte, piscina, bota infinita Com a vista de frente é o maior paraíso, dá novinha Ela sobe a rocinha pra sentar pra nossa tropa Ela gosta de condição, quer fumar do meu balão De dia ela curte praia, a noite curte um bailão Ela quer sentar pro gordão, paga pra gabundo dos pão Que pega ela bolada, ainda dá vários tapão Ela quer sentar pro DJ Mack, paga pra gabundo dos pão Que pega ela bolada, ainda dá vários tapão Ela gosta de condição, quer beber e fumar balão Tenta, tenta pros mil ladão Tenta, 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 tenta pros mil ladrão Tenta pros mil ladrão Quer beber e fumar balão Tenta pros mil ladrão Eu gasto o lucro da semana Não é da sua conta Eu vou esbanjar que essa piranha Eu vou ficar com pau, meu amor É o ALG O cara que mais estoura música na internet, né?